Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vim trazer para vocês uma ferramenta que eu gosto bastante, se chama Overleaf. É esse site aqui, www.overleaf.com Não sei se vocês conhecem, este é um site para você trabalhar com documentos LaTeX. Eu gosto de usar ele bastante e aqui eu vou explicar um pouquinho sobre como você cria uma conta nele e edita, sei lá, o seu primeiro projeto. Bom, para você que já tem uma conta, você simplesmente vai aqui, Sign In, quer dizer, login, né? Com seu login e sua senha. Se você ainda não tem uma conta, você vai aqui em Sign Up. Vamos lá. É só para avisar que ele é gratuito, tá? Enfim, aqui você pode colocar seu nome, endereço de e-mail e você cria a sua conta. Ou você entra com sua conta de Twitter, sua ORC ID ou sua conta Google mesmo. Eu, no caso, eu vou usar minha conta Google. Aí ele te joga aqui e eu vou colocar aqui, minha conta Google. Enfim, como que ele funciona? Basicamente, esse aqui é o meu painel de controle. Aqui estão os meus projetos. Vou começar um novo projeto. Aqui eu tenho vários templates, ou seja, vários modelos que posso pegar. Modelos de livro. Tem vários modelos de livro. Basta dar um clique e já começar a escrever. calendário, bibliografia, journal academic, quer dizer, um artigo. Aqui tem um documento baseado no modelo de dissertação e tese da USP. Tem alguns outros aqui. Tem teses, currículo, currículo evitae, reporte de projetos, apresentação, pôster. Enfim, tem várias formas aqui. Eu vou começar pelo básico. Vou colocar um documento em branco. Aqui é tipo um... Aqui é tipo a apresentação do PowerPoint. Nossa, me fugiu todas as palavras agora. Vou começar no básico, com um branco aqui, um em branco. Aí ele vai carregar. O modelo é esse aqui. Bem simples, bem prático. Aqui você edita seu texto aqui e aqui sai o resultado. Ok? Você sempre vai trabalhar nesse aqui, ó. Main.tex. Ok? Aqui, quais são as opções que eu tenho? Aqui eu posso ir lá ver meus projetos, configurações, login out, certo? Sign out. Posso fazer download do arquivo PDF gerado, certo? Untitled. Vou colocar aqui na minha área de trabalho, certo? Agora eu vou abrir. Esse aqui é o PDF que ele gerou, certo? Tem nada praticamente. Não editei. Aqui, share. Quer dizer, compartilhar. Eu posso compartilhar pra pessoa que ela possa ler e editar. Tá o link aqui. Para que ela só possa ler o arquivo. Tá aqui um link. Ou fazer um, tipo, uma cópia. A pessoa pode clonar dessa forma. E você pode enviar aqui a partir do Facebook, Twitter, etc. e tal. Tem outras opções aqui. Vamos lá. Vamos entender o que que é. Document class. Quer dizer, a classe de documentos. São vários que o LaTeX suporta, certo? É o padrão mesmo que a gente tá acostumado. Caso a pessoa ainda não conheça o que que é o LaTeX, a gente pode ensinar por aqui também. Article é o tipo de documento que eu tô escrevendo. Vou esconder essa aba aqui, certo? Dá pra salvar no Dropbox também. Dá pra fazer download de todo o projeto. Projeto como um todo. Às vezes eu tenho vários arquivos. Eu venho aqui e faço download de formato zip, certo? Compactado. Vou esconder aqui. Vem aqui. Esse OTF-8 aqui eu tô usando. Use Package, certo? É um pacote que eu tô carregando. Esse Input Enc. Quer dizer, Encoding. Codificação de entrada. E é o formato OTF-8. Esse OTF-8, ele suporta caracteres com acento e cedilha também, que é do nosso português. Vamos editar, enfim. Se eu quiser continuar escrevendo na mesma linha, posso escrever qualquer coisa aqui. Por exemplo, hoje é um dia lindo. Sei lá. Primeira coisa que me veio à cabeça. Olha, se você percebeu, ele escreveu lá na frente do texto. Se eu quiser dar uma quebra de linha, ou seja, ir na próxima linha, eu tenho que deixar uma linha em branco. Olha lá. Ele vai carregar e foi pra próxima linha. Caso eu queira quebrar o parágrafo, aí eu coloco duas barras. Ele também faz uma quebra de linha, mas dá um espaço. A mesma coisa aqui. Só que aqui ele não dá o espaço. Certo? Enfim, esse é um resumo. Bem resumido de tudo mesmo. A partir de agora, eu vou gravar alguns vídeos explicando melhor essas coisas sobre LaTeX. Como não tem nada lá, ele precisa de algum texto. Por exemplo, meu nome, Júnior. Agora ele carrega e coloca lá. Tudo que eu quiser escrever tem que estar aqui dentro. O que eu carrego antes de Begin Document e End Document, tudo que eu carrego antes são configurações que eu vou usar em todo o documento. E o texto vai ficar aqui dentro. Qualquer coisa que eu escrever depois, ele vai ignorar completamente. Atualizando a pré-visualização, certo? Carregando, etc. Up to date and saved. Quer dizer, que está salvo e está atualizado. Eu posso colocar fórmulas matemáticas aqui. Por exemplo, a fórmula de Bhaskara. x igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac. Tudo isso dividido por 2a. Vou colocar o que deu errado. Eu acho que ele não entendeu porque faltam alguns pacotes. ams matemáticas, ams símbolo, ams fontes. Não lembro se tem um s no final. Acho que tem um s. Enfim, agora ele vai carregar. Acho que esse comando defrac, que é para fração, vem desse pacote. Vamos ver se é. Eu acredito que sim. É, é sim. Olha lá, já está atualizado, está salvo e não deu nenhum erro. Enfim, agora eu gostaria de ver isso no formato rich text. Quer dizer, texto rico. Olha lá. Mudei um pouco a cara aqui. E se eu passo, se eu estou aqui trabalhando em cima da minha fórmula, não acontece nada. Mas se eu clicar fora, ele vai mostrar a fórmula que está debaixo. Ok? Enfim, isso é só uma introdução. Daqui a pouco eu vou gravar outros vídeos para explicar melhor. Beleza? Um abraço a todos e eu espero que tenha aprendido alguma coisa aqui. Um abraço a todos e eu espero que tenha aprendido alguma coisa aqui. Um abraço a todos e eu espero que tenha aprendido alguma coisa aqui.